E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que passaram a semana aí? Tudo jóia? Fim de semana foi legal? Então, beleza. Entrando mais um vídeo pra vocês aí. Vamos ver se a gente pega mais umas trairinhas. Certo? E o lugar aqui, olha aí. Cheio de estrutura. Imagino que deve ter de peixe aí embaixo. Hein? Vamos pescar, pessoal. Vamos lá. Tendo peixe a gente bota pra vocês, tá bom? Ah, não posso esquecer. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí pra gente. Tá bom? Senta o dedo aí. Senta o dedo no like aí também. Tá bom? Faz um comentário. A gente está sempre conectado com vocês. Vocês respondem. A maior atenção, a maior carinha possível. Tá bom? Vamos pescar. Vamos lá. Tendo peixe a gente bota aí. Abraço. Bonito. Olha lá. Olha o ataque que ela deu. Dois ataques. Três. Deu. Pegou. Deu. Deu. Faz um. Deu. Deu. Uh. Olha lá, pegou na snake, olha, olha só, olha, segurou na snake de novo, olha aí, olha ali, vendo toda, todinha, coisa linda, rapidinho, vamos lá, vamos soltar ela, show de bola. Pescar é bom, a melhor parte é essa aqui, de mangó de volta, vamos lá, vamos soltar, vamos lá, peguininho, vai. Pescar é bom. Pescar é bom. Pescar é bom. Pescar é bom. E aí 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 E aí